Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a coerria da cidade Que arde e apreça o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O tránsito contorna nossa cama Reclama de um nosso eterno espreguiça No corpo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor A noite inteira Não tenho quem prestar satisfação Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a coerria da cidade Que alarde Será que é tão difícil amanhecer Não sei se é preguiçoso ou se é covarde Debaixo do meu cobertor de lá Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Eu faço samba e amor até mais tarde Obrigado.